Gente, uma pergunta começa a surgir na minha mente. Alguém vai ao evento pela democracia de Lula? Zema não participará de evento sobre o dia 8 de janeiro em Brasília. E o cara tinha confirmado que ia. Ele é o segundo nome que disse que ia e desistiu. O primeiro foi o Lira, disse que ia, não vai. O segundo, agora ele. Fora os que já disseram diretamente, não, nós não vamos nem botar os pés lá. Nós não queremos nem saber de aparecer lá. Vai dar alguém nesse evento? Porque o evento que a esquerda fez ontem, no domingo, pelo 8 de janeiro, disse que o povo passava lá na esplanada dos ministérios, lá onde estava o evento, e o povo olhava para o outro lado. Não deu ninguém e quem passava na caminhada tapava até o lado do ouvido assim, que estava zoada, que era para não ouvir, porque estava incomodando. Na verdade, vocês têm uma ideia, eu só vim saber do negócio em cima da hora. Quer dizer, você vê que ficou interessante, né? Mas, enfim. Vamos para a matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição você vai encontrar a Chave Pix. Convido você a ser um patrocinador, ajudar o nosso canal. As nossas lives todos os sábados, às 20h30min, aqui o seu comentário ganha voz. No final da descrição, você já sabe, tem o nosso Twitter, lá você encontra todas as matérias e também pode encontrar a gente por lá, pelo arroba Brasil Notícia A, sem S, 83. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema Novo, não participará do evento nesta segunda-feira 8, em Brasília. A decisão de Zema de comparecer ao evento em Brasília teria sido tomada no começo do dia pela Secretaria de Comunicação do Governador, de acordo com fontes ouvidas pela coluna. O governador de Minas Gerais tinha informado que participaria do evento de forma meramente institucional e não política, em representação do governo do estado de Minas Gerais, colocando de lado qualquer questão política e ideológica. Entretanto, o político mineiro foi desaconselhado por líderes do Partido Novo e decidiu que não comparecerá mais à agenda promovida pelos chefes dos três poderes da República. Zema vai estar em Brasília nesta segunda, em reunião com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, para discutir o andamento da proposta de renegociação da dívida pública de Minas Gerais. Quer dizer, o cara vai estar lá, mas não vai para lá. O encontro será o primeiro compromisso oficial do governador de Minas Gerais em 2024 para tratar do projeto que cria uma alternativa ao regime de recuperação fiscal, RRF, para o estado. Zema chegou a ser processado por declarações sobre o 8 de janeiro. Em março do ano passado, Zema chegou a ser questionado pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, sobre declarações sobre as manifestações do dia 8 de janeiro. Na época, Zema declarou que as autoridades trabalharam para que os ataques ocorressem de forma que, colocando-se na posição de vítimas, pudessem obter supostos ganhos políticos perante a sociedade brasileira e a comunidade internacional. Por essa frase, o político mineiro foi acusado de calúnia em uma ação movida pelo deputado federal Reginaldo Lopes, PT, tinha que ser, né? Minas Gerais. A coluna... Aí, exato. Peraí, gente, aqui... Deixa eu pular esse aqui. Ah, tá aí. Bom, tá aí no final da matéria. O negócio que é um comentário de rodapé da matéria aqui relacionado à informação, né? De onde eles adquiriram, blá, 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 enfim. Mas tá aí. Bom, Zema é o segundo, diretamente, né? Que disse que ia, confirmou que não vai. Eu acho que devem aparecer nomes aí que disseram que ia e, na hora, nem vão aparecer. Depois eu vou ligar... Ô, companheiro Lula! Compa, é, menino? Furou o pneu do avião. Furou o pneu do avião. Ele derrapou lá em cima. Faltou gasolina. A gente teve que sair empurrando ele, sabe? Pra poder chegar no post. Pois é, rapaz. Né? O trem também deu problema. O trem deu problema. Deu uma rabiada, meu amigo. Aí, olha, pensa no negócio, rapaz. Os carralhos de pau com o trem. Pensava, aí estragou o trem. Não deu pra vir de trem, enfim. Bom, comentários pra gente finalizar a matéria. Vamos ver quem tá comentando por aqui. Lourde Carmen, um abraço, Lourde Carmen. Como é que você tá, meu amigo? Os meus pêsames a toda a família, né? Comentou ele aqui no vídeo. Brasil perde o Zagallo, o único tetracampeão do mundo. E foi uma perca muito grande, né? E eu até comentei, gente. Nós vivemos no Brasil que não tem mais reposição. Perdemos grandes nomes. E o que a gente tem agora? Apenas militantes surgindo aí. Né? Apenas carreiras meteóricas. Começam hoje, de manhã. Meio dia tá no auge. De tarde ninguém lembra mais quem foi. E assim vai. Deixa eu atualizar aqui rapidinho a página, gente. Pra gente pegar nos comentários aqui. Que zerou as páginas aqui. Hoje foi bastante comentário rindo aqui no canal, hein? Vai comentando aí. Quem sabe o seu comentário não chega aqui. Eu também sei que gosta aí. Minha amiga, deixa eu ver. Rosa Maria V. Ela comentou aqui, deixa eu ver. Meu Deus, tem piedade dos brasileiros de bem. É, minha amiga. Temos que nos apegar a Deus mesmo, viu? Ministério da Justiça. Lula manda chamar Lewandowski em Brasília. Será que é ele, gente? Que vai ficar mesmo? Bom, ele fez exigências, né? Lula foi bater um papinho com ele. Bom, tô indo, gente. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações.